Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez pra trazer uma gameplay com a minha primeira arma gold gurizada e a arma que eu peguei gold aqui foi a KN44 vocês já estão vendo que ela tá lindona de gold aí então vamos jogar uma gameplay com ela beleza? Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal não se esqueça de clicar aqui embaixo pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo, gameplays, tutoriais de camuflagens, dicas de classe e outros conteúdos que eu estou trazendo para o meu canal beleza? Então vamos ao que interessa, vou dar um corte aqui, assim que eu achar uma partida pra nós brincar um pouquinho eu volto beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa hunted, mata mata em equipe Vamos lá, vamos aproveitar também o double XP, eu quero virar prestígio, vocês puderam ver ali que eu estou no level 53 já Logo logo aí vamos virar o primeiro prestígio, vai ter vídeo falando se vai ou não a pena dar a prestígio, a conexão tá no talo, vamos ver o ping Boa, o ping, ó, oscilou Espero que não esteja lagado, o ping tá de 50, mano, de 50 Não dá pra nós matar bem, velho, acho que é servidor dedicado, cara, porque quando é servidor hosteado por... Ih, tá lagando É servidor dedicado, certeza Quando é servidor hosteado por player, meu ping fica 80 Fica 4 barras, mas fica 80 Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui com a nossa arma gold, cara Primeira gameplay de arma gold que eu estou trazendo para vocês E olha esse primeiro cara lagado aqui, olha, matei o cara sem querer, hein Matei o cara sem querer, meu garoto Olha o outro lá, velho Morreu Vamos subir aqui Eita, nós Tá difícil a situação, cara Mano, por que que não caiu no servidor hosteado por player, velho Pra parar esse lag de um cara vindo aqui Meu Deus Mataram o cara aqui, mano Mata Boa, garoto Eu estou lagando também, mas os... Aquele cara, ele era level 1, mano Eu tinha que matar ele, né E aquele ali eu também tinha que matar Acho que nem Hitmark pegou nele Agora peguei, ó Peguei, matei Mata, mata o outro, mata o outro Mata Mata não, deixa ele matar não, velho Deixa ele matar não Boa, garoto Peguei, eu e vi para o time Estou sem munição, velho Preciso de uma arma Vou pegar essa arminha aqui mesmo Vamos tentar matar mais um Não tem uma caindo no chão, é sério, velho Cara, que galera Meu Deus Voltava pouco para o meu streak, mano Eu não estou com o oportunista aqui Porque eu não estou jogando tão bem assim No Black Ops Na verdade, agora eu já comecei a jogar bem Acho que já está tendo necessidade de usá-lo Porque como eu estava morrendo bastante Não fazia tanta diferença assim Porque eu estava sempre com munição Eita nóis Fora também Aqui Se o cara usa KN Eu pego munição do chão direto Eu já peguei meu especialista ali Olha o cara lá, velho Meu Deus Olha o cara ficou mirado, velho Que isso, hein Vamos lá 7 barra 3 Lagado aqui, velho Mas pelo menos vocês estão vendo Minha arma é gold, cara Primeira aí Eu só estou praticamente jogando de KN No momento E com a Manowar também, cara Eu comecei a jogar com ela Ainda não parei para pegar os kills Na verdade aqui, galera Com a KN Eu também não Tentei pegar gold nela, tá ligado Foi com o tempo Pelo menos o sadshot sim Depois para pegar os O sanguinário e tal Eu tentei pegar Vamos lá, velho Está lagado pra caramba aqui Mas a gente está matando Eu não quero usar meu especialista ainda Porque eu só vou perder tempo, cara Lagado assim eu não vou matar ninguém De arma já eu não estou matando Imagina Vamos tentar Vamos tentar Olha Meu Deus do céu, meu garoto Mete a cara lá Cadê o cara, velho Toma, matei um Matei outro Boa Tem mais um aqui Está acabando Estou tal EV para ajudar nós Vamos tentar matar mais um, velho Mais um só, velho Mais um Boa Matei Boa, garoto Peguei meu streak Sobe aqui, filha da banho Vem cá Vamos tentar soltar aqui sem morrer, velho Vai Boa Foi quatro São três só Não sei o que aconteceu ali Eita, nós Vou pegar a sentinela, velho Falta um Olha o lagado aqui, maluco Meu Deus Tem um cara atrás, mano Está muito lagado, galera Quando é servidor hosteado por player Pelo menos dá para jogar, velho Está difícil as situações do bagulho aqui, maluco Estou dezesseis barra três Mas está difícil Olha, mano Está lagando mais ainda Véi Morri Desgraçado, cara Parece que o cara nem lagou, mano Opa Vou botar minha sentinela aqui, ó Não tem tantos lugares bons assim Eita, porra Não é aqui É aqui, meu querido Aí, vai lá Vamos ver se vai matar alguém Os mapas são muito grandes, cara Tem muitas rotas e tal A sentinela está me parecendo inútil Olha Olha Que isso, maluco Cadê esse fiado? Carrega, velho Meu Deus Olha o lag Nem eu acredito que eu matei esse cara, mano Está lagado pra caramba, velho Ele até fica um pouco chato de vocês assistirem Olha o cara lá Meu Deus O cara é muito ruim, maluco Eu tenho que matar ele Ah, não Deixa eu ver Ah, o cara está level 1 também Eu vou esperar o quê, mano Cacildes Tem um cara aqui, velho Vamos lá Que eu estou pegando meu streak Eita, porra Vem, vagabundo Vem, vagabundo Vem, vagabundo Não, piado Olha Meu Deus O cara já tinha me visto lagado ali Continua atirando 19 barra 5 Galera Como eu falei pra vocês Está bem difícil De achar a sala boa, cara Então, deixa o seu like, velho Pelo esforço que eu estou tendo De trazer essas gameplays pra vocês aqui Está complicado Então, deixa o seu like Pra fortalecer Que é sempre muito importante, cara Tem um vagabundo aqui, mano Mete a carinha Eu sei que você está campeando aqui, meu garoto Se ele está em sexto sentido Ele me viu também Nossa Eu tenho que matar, mano Nossa Morri, velho Que mentira Se não fosse o lag Eu já tinha matado Eu já sabia que ele estava lá Antes do sexto sentido Apontar o cara, velho Olha o cara lá, maluco Boa, garoto Vamos soltar aqui Mas não vai dar pra matar ninguém Nesse lag É quase impossível Matar alguém com isso aqui, mano Está vindo um cara aqui, velho Está vindo um cara aqui, velho Ah, moleque Eu sou Eu prevejo o futuro Tem um cara aqui ainda Mataram, eu acho, hein Vamos tentar pegar um cara aqui, ó Olha o cara lá Mataram Matei Passamos de level Boa Vai nascer um cara aqui, eu acho Era pra ter nasceu Nasceu sim Ai, matei Ah, matei Morri, mano Cara, eu estou gostando de jogar com isso aqui, mano Vocês pediram pra mim não usar o mesmo especialista Estou atendendo vocês nisso também Vamos tentar fazer um negócio aqui Tentar não morrer Sabia que eu ia morrer Mesmo assim eu tentei me fudir Vamos lá, galera Então já está chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa o like O favorito maior da inigração do vídeo do canal Me deixa um comentário Deixar um desse vídeo Tá bem complicado de gravar os vídeos, cara Então, por favor, deixa o seu like Pra me motivar cada vez mais A trazer vídeos Mesmo com essas dificuldades Que eu estou enfrentando aqui, velho Perante ao lag Meu Deus Eu já ia pra lá Porque eu sabia que algum daqueles vagabondes ia me matar Mas não deu E só lembrando, cara Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez Se inscreva no meu canal Se inscreva, velho É sempre muito importante Você vai ajudar muito E também se você quer ficar por dentro de todos os conteúdos Cara, que está rolando de gameplays e tal Você parou de lagar, hein? Gameplays, tutoriais de camuflagem Dica de classe Cara, se inscreve, velho Se inscreve que você não vai se arrepender E eu sou um cara super gente boa Já está acabando o sofrimento, velho Já está acabando o sofrimento Olha o cara aqui, maluco Eu acho que eu estou menos lagado que eles ainda, velho Não sei Não sei Vou pegar a final aqui com a nossa arma gold Pra todo mundo ver que a gente está ostentando o bagulho, velho Mete a cara, filho da puta Boa Não, não Mata não Mata não Boa Peguei a final kill no lag, maluco Cara, se não tivesse lagado Essa daí eu não teria matado, mano Agora o lag me ajudou Pelo amor dos meus filhinhos, cara Consegui matar o cara lá O cara me meteu bala Ainda consegui matar ele ali, ó Like a boss 27 barra 11 Não foi uma gameplay lá essas coisas Porque vocês estão vendo a dificuldade que eu estou tendo pra jogar aqui, galera Mas foi essa a minha gameplay Jogando com a minha KN gold Minha primeira arma aí Beleza? Então não mais era isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!